Ai caralho, ai caralho, ai caralho, ai caralho. Ai o diabo vindo, ai o diabo vindo, ai o diabo vindo. Todo dia a mesma coisa. E aí rapaziada, meu nome é Césio Pinto, mas pode me chamar de Césão. Agora eu digo pra vocês que agora vai dar certo. No vídeo... Oi, caceta, filha da puta, não posso... Ai, 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 amigão, amigão, para, para, amigão, amigão, amigão. Amigão na moral, tô abrindo vídeo aqui, caralho. Rapaziadinha do vlog, rapaziadinha do vlog. Tu não guarda de água, tu não guarda de água, tu não guarda de água, tu não guarda de água. Ai, 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 comecei já tomando no coisinho. Tá bom rapaziada, começamos aqui num clima hostil, num lugar muito perigoso. Mas quero dizer pra vocês que hoje, agora vai dar tudo certo. No vídeo passado, eu percebi que eu sou uma mula e que tudo que eu fiz foi à toa. Porque de novo eu criei uma porra do servidor no modo errado, porque eu pensava que era no modo sério, porque na minha opinião, survival é pra sobreviver, porque survival é survivar, pelo amor de Deus. Então pra não ter que morrer de novo e perder tudo... Caralho, eu já tô todo fodido já, né, já tô todo fodido. Eu peguei e criei uma casa já logo, que pelo menos se eu morrer agora, inclusive, se eu tivesse morrido naquele filho da puta, eu ia voltar, pô. Eu só sei que eu fiz a porra de um buraco ali e caí dentro de um buraco, e nesse buraco caiu um milhão de bichos. Eu espero que esses bichos não estejam mais aqui. Chegassem aqui, ó, se vier pra cima de mim, essa aqui é a minha casa. Aqui é beleza, aqui é todos os meus itens, filhas da puta. Tava tudo aqui dentro, esses cambalhos de vacos da bundes. Aqui é a minha casa, rapaziada. Tá igualzinho a outra, tá igualzinho a outra. Eu tentei fazer igual pra não parar de porra. Ah, você parou de gravar pra fazer uma casa melhor. Não, eu fiz a casa bonita igual que tava. Inclusive, aqui vai ser meu banheiro, já que entrou os bichos aqui. Aqui vai ser meu banheiro. Aqui, ó, ai. Ai. Ae, graças a... Agora aqui, aqui quem tá aqui falando comigo, renasci. Rapaz, a casa tá aqui do meu lado, pô. Agora, rapaziada, não temos mais problemas. Perderam nossa casa. Pelo amor de Deus, eu tô me sentindo um filho da puta. Eu me senti muito inútil quando vocês começaram a falar. Você fez um bagulho errado de novo, pô. Aí a casa vai quebrar de novo e tu vai perder tudo de novo. Agora não vai mais. Agora não vai mais. Ó, já tem um machadinho aqui. Já tô cheio de negócio aqui que eu não sei pra que serve, mas tô com um bagulho maneiro. Isso foi eu, tá? Olha que o pai é bonito, ó. Ah, o pai é lindo. Como eu tava dizendo, eu vou fazer uma casona, vou botar um telhadão maneiro. Ali do outro lado tem um gramado de areia, meu parceiro. Então vai ter vidro demais. Aí, ó. Aqui vai ser meu banheirinho. Inclusive, eu já vou abrir aqui, ó. Fazer uma abertura aqui. Ai, filha da puta. Vou fazer um escudo bolado. E vou pra caça, meu parceiro. Vou pra caça. Inclusive também vou fazer uma agulha aqui maneirinha que vocês vão ficar ligados no que que eu vou fazer. Ai! Essa aqui é minha piscina, rapaziada. Minha piscina. E olha também o que eu aprendi, meu parceiro. Que isso. Olha aqui a camerazinha do papai. Calma aí, calma aí. Olha essa camerazinha do papai pra me tirar uma fotinha da rapaziada. Fazer um vlogzinha aqui da minha casinha. Olha aqui, meu papai. Bote pra esquecer a casinha do papai. Essa câmera tá meio bugada. Eu vou pra frente e ela vai pra trás. É que é bugadona. Vai tomar no cu. Não vou usar essa câmera mais tamanho, não. E também, minha rapaziada, com esse quintal aqui, a gente precisa de flores. A gente precisa de flores pra deixar um lugar bonito, rapaziada. Uma vizinhança. Um quintal bem florido. A rapaziada adora, minha rapaziada. Isso aqui é pra sentir bem-vindo. Pra se sentir bem-vindo. Caralho, olha como é a casa do pai que fica. Quero fazer uma cama, então vamos procurar animais pra fazer cama. Vou dar um botadão aqui. Acontece alguma coisa? Será que vai sair barbeira? Ih, vai sair nada. Vou sair nada. Vou pegar um melzinho. Tá de sacanagem. Bota pra esquecer. Quebra. Quebrou. Olha aí. Ah, não deu pra nada, né? Não deu pra nada, né? Pensei que ia cair alguma coisa, mas caiu por... Caralho, olha o porro do salzão. Tá aí, já tá escurecendo. Guta aqui, rapaziada. Eu vou ter que fazer um bagulho rápido. Vou ter que fazer as coisas rápidas, rapaziada. Senão já vai vir os diabos. Eu não tô preparado ainda. Não tô preparado. Pra mim fazer armadura, eu preciso de ferro. Pra mim fazer ferro, eu preciso de fornalha. Pra mim fazer fornalha, eu já tenho... Posso fazer fornalha já. Já posso fazer fornalha já. Então vou fazer uma fornalha aqui. Estou aqui de novo e é pra apresentar coisa boa, meu parceiro. Esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze. Que é o maior site de apostas do Brasil, hein? Porém, é só pela maior de 18 anos. Na Blaze, meu parceiro, tu pode jogar em qualquer lugar. Tu pode jogar no teu PC, tu pode jogar no teu celular. E pra tu depositar na Blaze é fácil, meu parceiro. Tu pode depositar pro cartão de crédito, por Pix, por qualquer parada. Mas o melhor é pro cartão de crédito, roubei. E pra quem cadastrar e botar o meu código Zezão, vai ganhar o bônusinho, meu parceiro. E tem a chance de ganhar mil reais. Às vezes tem vários jogos pra tu jogar, meu parceiro. Mas hoje nós vamos jogar aqui o Mine. Já vou botar aqui milzinho e vou botar cinco mina. Eu acho que cinco mina, eu acho que é tranquilo. Ok, pronto. Toma. Vou botar nessa aqui, ó. Ih, já vem bauzinho, bauzinho de bônus. Toma. Ó, vou botar nessa aqui duas. Ó, já estamos ganhando... Estamos ganhando dinheiro, ó. Vou mudar até a terceira aqui, ó. Terceira, a quarta. Aí agora. Agora eu não sei se eu boto mais uma. Eu vou botar mais uma, eu vou botar mais uma. Vou botar mais uma. Meu parceiro, é isso. Bota pra esquecer. Eu queria dobrar, mas eu mais do que dobrei, meu parceiro. Eu sempre mais do que dobrar essa bagulha aqui. Eu penso que eu vou dobrar e eu consigo ganhar muito mais, meu parceiro. Tá de sacar? Eu peguei quanto? Comecei com mil, agora tô com três mil e pouco. Não sei quanto que eu ganhei, mas eu ganhei bastante. E também agora a Blaze tá tendo um sorteiozinho semanal de inverno. E o patrão tá maluco aí. Tá sorteando um milhão por semana. Coisa pra dedéu. E a cada mil reais que você apostar na Blaze, você ganha uma chance de poder participar desse sorteio. Os sorteios vão ser tudo ao vivo lá no site da Blaze. Então é isso, rapaziadinha. Pode entrar na Blaze aí, bota o meu cupom Zezão. E tome cuidado, aposte com cuidado pra você não perder tudo também, pô. Pelo amor de Deus, meu parceiro. Aposte com consciência e é só para maiores dezoito anos, beleza? Tamo junto, rapaziada. É nóis. Uau, agora nós temos uma. Pô, na alheia, papai. E aqui a gente clica aqui, ó. Aqui tem tutorial. Meu cu no teu pau. Faz carvão vegetal. Caralho! Toma ali, meu parceiro. Dá pra fazer carvão vegetal então com madeira, meu parceiro. Enquanto isso, vou trabalhar que também sou de papai do céu. Vamo avistar aqui a cidade. Vamo ver... Caralho, olha os diabos ali, olha os diabos ali. Vendo com o meu cu do jogo. Oh, bicho verde, não chega perto daqui não, hein. Não chega perto de mim. Não... Ai, vai tomar no cu. Se tu explodir aqui eu vou ficar burado, hein. Vou explodir. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, filha da puta. Calma aí, homem-aranha. Calma aí, Michael Dias. Calma aí, filha da puta. Calma aí, calma aí, calma aí, meu parceiro. Calma aí, vem perto de mim não. Aqui tá perigoso. Aqui tá perigoso. Ai, caralho. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. Sai daqui. Sai. Filha da puta. Sai. Vem, vem, filha da puta. Vem que eu te bato. Pode vim, pode vim. Filha da puta. Filha da puta. Filha da puta. Ai, tô preso. Eu preciso, nesse exato momento, preciso caçar aquele porquinho. Sapatinho. Indo aqui devagarinho, ó. Nas pretas, a gente vai andando. Ih, tem outro ali. Vou pegar aquele ali mesmo. Andando um sapatinho sem um costelinho a ver a gente. Se o escolher tá vendo, nós vai tacar ali um tiro na nossa cabeça. Então a gente vai pegar o porquinho, vai levar pra casa, porque eu tô com fome. Eu não vou ficar a noite sem comer. Se eu dormir com fome, eu vou morrer. Porquinho, porquinho, meu parceiro. Deixa eu te falar um negocinho aqui. Tem como tu vim aqui comigo? Tem como tu vim aqui comigo? Porquinho, porquinho, porquinho. Ai! Ai! Caralho, filha da puta. Que susto do caralho, viado. Deixa eu pegar o porquinho ali, deixa eu pegar o porquinho ali. Só uma carninha, só uma carninha, viado. Só uma carninha. Então tu vem, então. Tu vem na porrada, então. Calma aí, calma aí que eu tô com uma arma errada. Pode vim, meu parceiro. Pode vim, meu parceiro. Pode vim, pode vim, pode vim. E toma. E vem de novo. E vem. E toma. E vem mais uma. E vem. E toma, filha da puta. E toma. Vem, vem. Ai. Toma. Vem, filha da puta. Filha da puta. Otários. Matei teu amigo aqui, otário. Agora, rapaziada, vou tornar o nosso foco. Precisamos caçar sem ser percebido pelos costelas. Porque se os... Eita, filha da puta. Ai, não olha pra ele, não. Não olha pra ele, não. Ai, ai, ele tá... Ai, de medo! Filha da puta! Grandão você, né? Ô, filha da puta do cão, filha da puta do cão. Vai tomar no teu cu, vai. Vai tomar no teu cu, filha da puta. Ah, menino. Menino. Menininho de papai, é? É um menininho de... Otário. Não vai entrar ninguém, meu parceiro. Vou ver se meu escarvãozinho tá pronto aqui. Ok, rapaziada. Voltando aos nossos planos, nós precisamos pegar a carne. Porém, estamos em um lugar perigoso e muito amedrontador. Ó, vou ter que passar correndo sem o Costelinha me ver. Sem o Costelinha me ver. Corre, 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 corre. Costelinha não me viu, beleza? Tudo sob controle, tudo numa boa. Cadê o porquinho, cadê o porquinho? Ai, tá o gru... 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 Ô, meu parceiro, sai de perto da minha casa. Essa casa é minha. Ah, o que que tu tá fazendo da minha casa? Aí eu vou entrar e vou abrir rápido, vou sair e vocês não vão conseguir entrar. E aí... Ai, 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 quebrou logo. Vem, 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 vem. Não empurrar nenhuma, eu vou meter meu pé. Venha porquinho, venha porquinho, seu safado, seu safado. Você não vai fugir de mim, seu safado. Você não vai fugir de mim, seu safado. Venha. Filha da puta, peguei a carninha, agora eu vou dormir. Vou dar uma olhinha nos menor e vou correr pra minha casa. Agora eu chego, cheguei, cheguei. Botei um negocinho. Aí, rapaziada, liberdade de cantor. Vou botar aqui um negocinho aqui pra nós comer agora. Ah, meu papai. Ok, falou mal de mim. Toma um com carninha na grelha. Ai, caralho. Ai, caralho. Que porra de barulheira é essa, rapaziada? Vai assustar a mãe. Eu preciso dormir, eu preciso de uma cama, rapaziada. Já faz três dias que eu não durmo. Eu fiz essa casa aqui. Nem comer, eu tô comendo porque eu tô com muita fome. Cadê? Abre essa porra aqui, vai. A carninha virou batata? Ai, não, castelinha de porco. Ai, castelinha de porco. Ok, rapaziada. Agora a gente vai à caça dos cabretos. Caçando um cabretos, a gente consegue. Calma aí, eu preciso fazer porra de uma porta, né? Pelo amor de Deus. Até agora eu não fiz a porta. A porta deve ser isso aqui. Vai tomar no porra. Ai, é muito gênio, não. Tá sacanagem. Pode botar mais que vencer. Pode botar mais que vencer, cara. Eu não imagino que você tá de primeira. E bota aqui, ó. Toma. Caralho. Não, mas eu quero porta dupla. Eu quero porta dupla. Toma. Bota pra esquecer. Bota pra esquecer. Só bota. Só bota. Ah, mas sobrou uma porta. Toma. Porta pro banheiro. Foda-se, rapaziada. Porta pro banheiro, porra. Quer cagar? Vai cagar e entra na porte, ó. Ali vamos procurar um cabrito. A gente precisa deixar um cabrito. Onde um cabrito poderia estar neste exato momento num lugar inofensivo sem fazer mal a ninguém? Buradão, rapaziada. Não vou conseguir dormir essa noite de novo. Vou ter que trabalhar mais um pouco. E não vamos conseguir dormir. Então, eu irei fazer o quê? Vou fazer armadura. Vamos procurar ferro e fazer armadura de ferro. Procurando ferro, a gente faz a nossa armadura. Vamos ficar boladão. Vou fazer uma espada e vou pra cima da rapaziada. Não quero nem saber. Vou pra cima da porrada. Porque o problema é assim. Se tiver problema, eu vou arrumar caô. Oxi, oxi, oxi. Oxi. O que é isso aqui? E vou ficar aqui nem fudendo. Vou ficar aqui nem fudendo. Vou fazer minha armadura primeiro. Depois eu venho pra cá, rapaz. Tá maluco? Vai tomar no cu. Quebrou a porra toda. Eu desisto de tentar procurar ferro nessa porra. Olha quanto buraco eu abri nessa porra. Eu não acho ferro em caralho nenhum. Vai minerar na puta aqui de pariu, rapaz. Meu parceiro, tranquilidade, meu parceiro. Tem como chegar um pouquinho mais longe de mim ainda. Não fica muito perto da minha casa não. Fica muito perto da minha casa não. Fica muito perto da minha casa não. Vai tomar no cu. Toma isso. Toma isso. Toma isso. Sai, filha da puta. Sai, filha da puta. Sai, filha da puta. Filha da puta. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, oh viado. Ai! Porra. Ai, filha da puta. Não tem supermercado, aquele supermercado que fica os magabundos vendendo diamantes. Não tem ovelha. Não tem porra nenhuma. O que que eu vou fazer aqui nessa porra desse lugar, cara? Não tem nada, cara. Olha isso. Por onde eu ando, não acho nada. Eu só vejo mais. Porque eu só acho porquinho. Porquinho é meu saco. Não quero porquinho não. Eu tô cansado de comer carne de porco. Eu quero comer cabrito. Quero comer cabrito. Parceiro, deixa eu te perguntar. Se eu cortar tua carne, eu consigo fazer uma cama? Fazer o teste aqui, meu parceiro. Eu sei que você vai morrer, mas não vai sem vão. Vai ser pro meu sono. Eu preciso dormir, vaca. Eu preciso dormir, vaca. Eu preciso dormir, vaca. Eu preciso dormir. O que que tu me deu? Me deu... Me deu o que? Dá pra fazer carne de... Dá pra fazer roupa de couro, meu parceiro. Então, minhas vaquinhas, eu sinto lhe dizer, mas vocês vão morrer. Me dá a culpa de vocês que eu vou fazer um casacão da aracoste, porra. Aqui, ó, o tutorial que fica. Aí, porra, é isso aí mesmo. Vou ter que matar muita vaca. Caralho, agora eu vou aprender essa porra. Tem até barquinho, meu parceiro. Ih, barquinho é facinho. Nem fudendo, barquinho é facinho. Barquinho é facinho. Eu tenho um barco. Eu tenho um barco. Puta que me pariu. Vou ter que dar uma olhada de barco. Vou ter que dar um rolezão. Vou ter que dar um rolezão. Podem me chamar de Dom Pedro primeiro. Tá, como que eu entro? Ai, rapaziada! Vou pra minha casa de barquinho, meu parceiro. Pode botar pra esquecer. Namora, vou dar uma dormida aqui mesmo no barquinho, rapaziada. Não tô achando cama. Vou dormir aqui mesmo e foda-se. Pau no cu do mundo, eira! Valeu! Porra, vou acordar todo vermelho com esse solzão. Tchau, tchau, tchau!